Olá pessoal, estou aqui com o Denis, diretor artístico da FanFest aqui da Florida Cup 2017. Boa noite. Boa noite Roberto, tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber que essa terceira edição da Florida Cup, a FanFest está estreando. Qual é a expectativa desse evento? É a primeira vez que a gente está fazendo a FanFest. A Florida Cup tem crescido ano após ano. Esse ano tem mais times jogando na Florida, tem mais cobertura, tem mais eventos. E a gente achou legal começar com a FanFest, que é na verdade uma festa para os fãs. A gente fala FanFest, mas é FanFest na verdade, né? Mas é fã também, é muito fã, é muita diversão, é muito entretenimento. Para o pessoal que gosta de futebol, que veio assistir os jogos. Então a expectativa é que eles tenham um espaço para curtir música, para interagir com as atividades dos patrocinadores, para assistir aos jogos ao vivo aqui no Orlando Eye, que é um lugar super legal. Então a expectativa é que tenham muito mais entretenimento fora do jogo. Porque o jogo já é muito legal, mas as pessoas também curtem uma música, querem passear, querem trazer a família num evento que é seguro, que é agradável. Então temos várias atrações programadas aí para os próximos 15 dias. bandas locais, artistas que vieram do Brasil, vamos ter DJs famosos. Toda agenda está no floridacup.com, com os horários, com os locais, com as atrações. A nossa expectativa é que o pessoal curta cada vez mais participar do Florida Cup. Então significa que cada país vai ter um representante na área musical? É, mais ou menos isso, porque são times de vários países, né? Então a gente está procurando trazer também artistas diversos. Então, por exemplo, tem uns meninos do Canadá, Meleswe Brothers. São uma sensação no YouTube agora, muitos fãs no Brasil. Os menininhos, crianças que vão cantar aí Jackson 5, fazer uma coisa muito legal com o Daniel. O Daniel está vindo do Brasil, vai interagir com eles. O Daniel tem uma programação de show aqui muito legal. Ele vai fazer uma homenagem no meio de dois jogos, no dia 15, para o Chapecoense. Vai ser uma coisa muito bonita, emocionante, que a gente programou. Tem uma noite latina. Então, sim, a gente está procurando trazer artistas de vários lugares, porque os fãs vêm de vários países, os times são de vários países. Denis, obrigado por esse bate-papo. Prazer. Mostrar toda essa estrutura, certo? E eu queria que você deixasse um recado para esse pessoal que nos acompanha. Bom, para o pessoal da TV VTD, para todo mundo que está assistindo, a gente convida que venham, tragam a família para curtir a FanFest. Entrada franca, aperto ao público, todo mundo pode participar, todo mundo pode curtir. Tickets dos jogos, floridacup.com. Tem bastante surpresa essa semana. Ano que vem, com certeza, vamos ter um evento ainda maior, com mais artistas, com mais atrações para vocês. E a TV VTD vai estar aqui, no dia 14, com o Daniel e com o DJ Alok, no dia 21, batendo um papo. Nos acompanhem e não percam. TV VTD, no Florida Cup 2017.